Quintou e quinta-feira tem a presença dele. Bom dia, Adriano Scubi, Brasolim. Seja bem-vindo ao GTC mais uma vez. Bom dia, bom dia. Scubi Tech na área. Adoro, gente. Na área, exatamente. Já bem-vindo. Já combinou, né? Eu começar e vocês terminarem de falar, né? Não, já tá. Já virou o cordão, né? Já virou o cordão, né? Já, imagina. A gente fica esperando, né? Ele vai falar e a gente treina. É que nem eu fico esperando. Ela vai falar ao lado dela. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado. É isso! Eu vou fazer. Faz um injecting na cadeira, né? Gente, ela tá se inscrevendo em evento. Ela já usa o nome Maju Fonseca. Mas você sabe que eu uso dessa forma também a Adriano. Scubi, Brasolim. Já virou. Não tem jeito. Pegou. Scubi, seja bem-vindo mais uma vez. E olha só, com essa notícia complicada aí com relação às empresas, me ocorre uma coisa que eu acho importante falar, especialmente com você. Como é que você consegue alinhar com a sua equipe para que eles entendam? Os seus valores e propósitos e alcancem as metas. Quer dizer, uma empresa que não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Concorda? Então, alguém tem que decidir onde vamos chegar, como vamos chegar. E você é essa pessoa na ScubiTech. Como é que você alinha isso com toda aquela equipe? Para não acontecer isso que a gente vê acontecendo. Na verdade, essa notícia em si, que é essa bola de neve que está virando. Quer dizer, começa das grandes construtoras. Varejo, as varejistas. Automobilístico. Automobilístico. Tudo isso, né? Automobilístico. Está perto da gente. Quer dizer, a gente pega o mobilístico e está aqui em Piracicaba. Está em Piracicaba. Mas são oportunidades. Eu acho que o que você falou da Heloísa PNC, ela, num momento de dor, transformou aquilo em uma coisa direcionada para o lado positivo. Isso. É um dor. Qual o ensinamento disso? Como a gente já conversou. Não vou ensinar só para mim, quero que todo mundo aprenda. Isso, é isso. E é normal, né? E é tipo assim, é uma sequência normal. E as pessoas acabam pegando na notícia e, principalmente, o líder, jogando lá para baixo. Fica pessimista, desanimado. E, pelo contrário, quem é o empreendedor, quem é o líder, tem que pegar essa notícia, trazer para si e levar para o lado positivo. Maravilhoso. Eu estou contratando mais gente. Ah lá. É oportunidade para quem quer montar um negócio num shopping, que os shoppings estão com algumas lojas mais vazias, entrar e aproveitar. Os melhores pontos da cidade estão aí. Estão aí. Então, vamos ver o lado positivo de algo negativo. Excelente. São oportunidades. E, referente aos valores da empresa, é o caminho. Se o líder não sabe o valor da sua empresa, o direcionamento que ela tem que... Os seus colaboradores vão saber e não vão saber. Não vão. E não vão fazer. E vai cada um para o seu lado. Eu vejo cada bagunça. Muita. E hoje eu tenho como a direção fazer todos que entram na Scooby Tech, nas três lojas, não em uma só, nas três lojas, terem um atendimento, uma experiência em atendimento humanizado. Então, essa é a minha direção. Porque eu vendo para a internet, vendo pouco. Porque não é o meu perfil. O seu perfil é o acolhimento, né? É o acolhimento. Então, cada um entender a direção, o propósito que tem a empresa. Muitas vezes demora para isso. Demora. Não é de repente no começo do seu negócio que você vai entender isso. Porque o jogo vai mudando. Você vai dançando com a música. E é assim que funciona para o empresário. Ele vai rebolando. Ele vai dançando. Mas você ter uma ideia, um direcionamento desse propósito, a hora que você tem isso junto com a sua equipe, vai para o caminho todas. E as metas fazem parte, né? E a gente fala de metas em si. Ontem eu vi um Rios falando muito disso, né? Você tem que ter três tipos de metas dentro da empresa. Uma meta atingível, uma meta mediana e aquela meta inatingível. Você não faz a menor ideia como você vai chegar. E é essa a meta que eu adoro. É isso. Porque quem atingiu a primeira, quem não atingiu ainda, quer atingir a primeira. Pô, já atingiu a primeira. Eu, no meio do mês, eu quero ir para a segunda. E aí, querido, me aguarde. E quem me segura? Eu quero voar. Eu quero voar que nem o Scooby fala. Bora voar. É isso. Até porque a régua tem que crescer, gente. Tem que crescer. O tempo todo, né, Scooby? O tempo todo. E aí, imagina só. Tem líder que ouviu essa notícia aqui. Que as empresas faliram. Falaram assim, vou falar lá para diminuir a meta. E tem líder que fez como o Scooby. Falaram, o quê? Isso é um incentivo para eu olhar o que está errado com eles e melhorar o meu. É, exatamente isso. Mês passado, eu vou falar pela minha empresa. Mês passado foi maravilhoso. Foi excelente. Março. Foi um mês, assim, na minha visão, atípico. Porque os shoppings, que está todo mundo ruim. Para mim, cresceu as vendas. Você está vendo. Cresceu as vendas. As lojas de centro. A loja do centro também foi muito bem. Mudou um pouco essa característica. Porque está fazendo muito mais a parte de assistência. Que, para mim, também é excelente. Está tudo certo. É um propósito que a gente tem. E os feriados atrapalham um pouco o centro, mas fortalece o shopping. Ah, perfeito. É, porque a pessoa vai... Fecha aqui e vai lá para o shopping. Então, é buscar esse propósito. Se você tem uma loja, duas, dez ou cinquenta. O propósito tem que ser o mesmo. Perfeito. Na minha empresa, é o atendimento humanizado. É buscar. E eu falo para a minha equipe. E hoje, para ter esse atendimento humanizado. Graças a Deus, não precisa mais do Scooby líder lá com o umbigo no balcão. É esse o segredo da questão. É eles terem a cara do Scooby. É isso. Eles já conseguirem implementar... É porque não tem três Scooby para estar um em cada loja. Então, precisa ter... Até porque a Paula não aguenta três Scoobys. Não, a Paula não dá. Um está bom. A gente ama, mas está bom. Mas é verdade. O empresário acha que ele é o único que sabe do negócio. Ele é o único que sabe fazer. E aí, a equipe dele não desenvolve, né? E aí, ele fica escravo da empresa dele. Ele vira funcionário da empresa dele. No seu caso, você faz uma gestão onde você dá o propósito para a sua equipe. Mas cada um já sabe o que fazer. Isso é maravilhoso. Falar com o Scooby é uma aula, né? É, exatamente. Olha, e o bacana, esse exemplo... Essa semana, eu tive um grande exemplo que eu... Estava precisando de uma pessoa... Eu tenho dentro da minha equipe a Ruana. Eu gosto de falar nomes por valorizar as pessoas que estão na minha equipe. Fantástica. Ela está saindo com um projeto novo. Vai ser corretora de seguros. Olha. E eu precisava de uma pessoa para poder se encaixar ali com o perfil dela. E eu fui no mercado buscar. Porque eu tenho preferência por dentro da minha empresa, buscar pessoas dentro da minha empresa para poder crescer e levantar. Só que a gente está com uma equipe relativamente nova no centro. Nova, né? Né? Então, eu fui no mercado. E a hora que eu fiz uma proposta por uma pessoa que está dentro de uma grande empresa, numa multinacional, com propósito também e tudo. E ele entendeu o conceito humanizado que é a loja. Porque ele já era cliente da loja. Aham. Ele estava meio vizinho da loja. Meio caminhando. E ele chegou e falou assim... O quê? É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Porque eu posso falar com o meu líder a hora que eu quero. Eu posso colocar as minhas ideias a hora que eu quero. E eu posso ser chamada a atenção do meu líder ou ter um direcionamento do meu líder a hora que eu preciso. Imediato. Isso não tem preço, né, gente? Então, é. Eu acho que esse lado humanizado da Scooby Tech, que é o grande sucesso, que está quase completando 30 anos, né? Mas, ó. Nossa. Não demorei. É, tipo assim. A esperança. Mas, Scooby, eu acho que é essa... O que você acabou de falar que serve para muitas pessoas que estão começando a entender. Não é do dia para a noite que a coisa vai rolar, né? E a persistência, né? A persistência. Quantos altos e baixos. Quantas mudanças de rota mais está ali. Exatamente. Como eu já falei, vou repetir. As minhas maiores vitórias foram nas derrotas. É onde parou, respirei e aprendi. Porque quando você está ganhando, você acha que está tudo bem. Mas na hora que vem a derrota, não está bem, não. Não estava certo o que eu estava fazendo, né? É isso. Pode melhorar. Eu achei que eu estava fazendo certo, né? Mas aí veio alguma coisa e vai pá na sua cara. Pode melhorar e a régua vai crescer. É isso. Isso é maravilhoso. Sempre a régua está aumentando. E a feijoada, domingo? Meu Deus. Tudo esgotado, sucesso. Conta tudo. Estou quase desligando meu telefone esses dias. Por quê? Gente, um evento beneficente para a entidade cujo Scooby é o presidente, ia lotar. Alguém tinha dúvida. Para mim, é muito lógico. É muito honroso ouvir disso, né? Na verdade, a gente tem todos uns amigos ali na linha de frente também, ajudando bastante. Mas hoje você fazer um evento para 780 pessoas e está uma semana antes já esgotado. E por que eu estou brincando? Briga de foice para conseguir um... Para conseguir um convite. E o pessoal fala, Scooby, mas é para mim. E eu falo assim, eu sei, mas eu não tenho. Eu não tenho mais. Não posso pôr uma mesa lá no estacionamento. Não, exatamente. Até porque a gente falou de experiências. Esse evento vai ser dentro da Aspa Ser. Maravilhoso. Marocondicionado, estacionamento, segurança, fechadinho. Sensacional. Samba da minha. Samba da minha. A feijada do pessoal, dos nossos amigos do CAC, que é fantástico. Então, é uma experiência também. GTC entrevistando ao vivo. Uma galera lá. GTC na área. Então, é tipo assim, é ter uma experiência. Não importa que tipo de segmento ou que tipo de evento. Manter uma experiência. Então, a gente podia colocar mil pessoas lá. Teria vendido? Teria. Teria arrecadado mais dinheiro para a BSA? Teria. Agora. Agora, mas se a gente quer dar para todo mundo ali. Seu plano é a longo prazo. É uma experiência numa coisa bacana. Que seja confortável. Que seja gostoso. Para que você faça outras, outras e outras. E todo mundo esteja lá com você. Exatamente isso. Não é uma vez que eu quero fazer. Nós já estamos na quarta edição. Mas a gente quer a quinta, a sexta. Quer voar. E que venham mais, mais e mais. Quer aumentar. É isso, gente. Não tem como, né? É isso aí. Desculpe, obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa, boa. Olha, estamos conversando há mais de dez minutos. E nem vimos a hora passada. Isso porque nós não falamos do Entre Amigos, que foi um sucesso. Mais de quarenta pessoas, gente, falando sobre solidariedade. Falando sobre o terceiro setor. Falando sobre projetos para ajudar os outros. Que noite, né? Que noite. Abençoada também. Eu lembro que fico arrepiado. Porque é gente do bem. Do bem. Debatendo. Querendo ajudar. E as pessoas querendo entender. Muita gente querendo. Lá estava o pessoal querendo ser ajudado. E muita gente querendo ajudar. Entender como ajudar, né? E muita gente já está multiplicando. Já começou. O material que foi entregue, disponibilizado. Então, eu acho que o Entre Amigos, o GTC Manhã, o que a gente faz, meninas, e que vocês fazem tão bem, é fazer essas conexões com as pessoas. Que muitas vezes estão ao lado. Um quer ajudar, o outro quer ser ajudado. E não se conheciam. E não tem limite isso. Ah, não tem. Como a gente está ao GTC, está fora do Brasil, está em um monte de lugar. Quer dizer, olha que gostoso. Aonde pode chegar uma informação, uma dica, um direcionamento. Quando você quer fazer o bem, o universo todo colabora. Colabora. Conspira demais. Não é? Conspira demais. Você está fazendo a coisa certa. Ah, é maravilhoso. Posso só terminar com a frase? Sem três. Meu Deus do céu. Quando você acredita em propósitos, todas as manhãs são oportunidades. É isso. É disso. É disso que estamos falando. Obrigada. Obrigado, gente. Sempre uma aula. Conversar com você. Muito obrigada. Imagina. Gratidão. Mais uma vez aí. Uma boa quinta-feira. Quase sextou. E domingou. Já estamos lá. Domingou. Já estamos lá. Juntos de novo. Obrigada, Scooby. Gente.